Oi gente, hoje eu vou fazer uma sopa creme de abóbora. Eu tô com abóbora já aqui pra mostrar pra vocês que eu tô usando, olha, essa abóbora aqui, que aqui no Nordeste é chamada abóbora de leite, ou girimum de leite. Ela é bem laranjinha, tá vendo? A sopa fica bem laranja. Mas essa sopinha também, essa sopa cremosa, dá pra você fazer com aquela abóbora cabochá, sabe? Abóbora japonesa. Então dá pra você fazer com ela também. Eu tenho uma quantidade bem grande aqui, vocês estão vendo, né? Aqui tem mais ou menos meia abóbora média. Tanto da de leite quanto a cabochá, meia abóbora média dá pra você usar, tá bom? Eu vou começar pela cebola, olha. Eu tenho aqui uma cebola também bem grande. Vocês estão vendo que eu tô fazendo sopa aqui pra umas 4 ou 5 pessoas. Bom, a cebola, olha, não tem muito mistério pra você cortar, não. Não precisa ser pequenininha, porque como é uma sopa creme, nós vamos bater ela no liquidificador. Bom, agora eu vou colocar essa cebola todinha aqui na panela. E vou acrescentar duas colheres de sopa bem cheias de manteiga, tá? Bem fartas. Essa aqui é aquela manteiguinha da fazenda, que dá um saborzinho. Pode fazer ela com manteiga de garrafa, fica boa. Quem tá aí de dieta pode fazer com manteiga gui clarificada, também fica boa. Agora, deixa essa manteiga com essa cebola aqui se soltar. A cebola, na verdade, ela vai se soltar, vai soltar as pétalas dela. E vocês vão ver que eu deixo ela dar bem uma dourada, bem fortezinha. Não chega a ficar aquela cebola queimadinha, não. Mas bem dourada, vocês vão ver. Ó, gente, vocês estão vendo que ela tá começando a soltar as pétalas? Então, deixa ela aí fritando, que ela vai se soltando toda e ficando dourada. Aqui ainda vai um bom tempinho. Ó, gente, estão vendo que ela já começa a dar umas queimadinhas assim, ó? Sem exagero, mas deixa e dá umas queimadinhas, porque isso é o que vai dar um sabor todo especial na sopa. Porque a cebola caramelizada, ela não fica tão ácida. Cebola caramelizada é ela assim, tá, gente? Aí ela não vai ficar ácida, ela vai ser docinha e combina com o docinho da abóbora. Ó, tô deixando até mais um pouquinho. Não tenha medo da manteiga queimar, porque a cebola, ela vai soltando muito líquido. Então, a cebola não queima. Agora que já tem pouco líquido, ó, aí a manteiga começa a dourar. A manteiga dourando, aí já tá no ponto da gente colocar a abóbora. Mas aqui ainda vai mais um pouquinho, ó. Ó, gente, chegou no ponto aqui, ó, bem douradinha. Eu vou começar a colocar a abóbora. A abóbora também tá cortada bem grande, porque depois ela vai pro liquidificador, tá? Então, não tem problema. Aqui você dá uma mexidinha nela e você vai colocar uma xícara e meia de água. É pouco pra essa quantidade de abóbora, tá, gente? Mas pode colocar, porque depois a gente vai completar com outro líquido depois. Eu vou tampar e deixar a abóbora ficar bem macia. Já, já eu mostro pra vocês. Aqui, ó, deixei a abóbora até ficar super macia. Vou mostrar pra vocês. Ó, tá desmanchando, tá vendo? Eu deixo ela ficar muito macia mesmo. Ó, dependendo da sua abóbora, vai demorar um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Se a sua abóbora for muito seca, ela vai puxar quase todo o líquido, ó. Essa aqui ficou bem pouco o líquido, ó. Tá vendo? E nós vamos completar. Nós vamos colocar da panela mesmo no liquidificador, tá? Vai pegando um pouco da abóbora e um pouco do líquido. Isso aqui é uma maravilha, gente. Chegar em casa e ter uma sopinha dessa. E o bom é que você pode congelar, sabia? Você congelar essa sopinha bem congeladinha no freezer mesmo. Numa vasilhinha bem tampadinha. Ela dura até três meses. Gente, agora aqui a gente tem que ter um certo cuidado. Eu boto o dedo assim, parecendo professora, né? Mas é que tem que ter um cuidado, tá bom, gente? Porque o líquido tá quente. Se você fechar completamente, na hora que você ligar, vai esparramar líquido pra todo lado. Então, todas as vezes que você for bater um líquido quente no liquidificador, tire essa parte daqui, ó, pra ficar aberto, pra sair a pressão. Aí você fecha. Pega um paninho. Deixa eu pegar um paninho aqui, ó. Pega um paninho. Põe assim, ó. Só pra não espirrar fora. E vamos lá, Deus nos ajude. Bom, aqui, ó, na hora de desligar, eu botei o paninho de novo. A gente tira o paninho de estampa. Vocês viram que não esparramou? Não sujou nem aqui em cima no liquidificador, né? Porque a gente tirou a pressão dele. Isso aqui, agora a gente vai voltar pra panela. Lógico que se você não quiser um tanto de sopa desse, você diminui pela metade a quantidade de ingredientes, tá? Essa sopa aqui, essa sopa cremosa, vai dar pra umas 4, 5 pessoas. Eu volto no liquidificador. Como a minha sopa é grande, eu não pude misturar tudo na mesma hora no liquidificador. Então, eu botei aqui e vou bater novamente. Se você estiver fazendo menos sopa, pode botar tudo junto. Olha, eu vou colocar agora uma xícara não, uma caixinha, na verdade, de creme de leite. Aquela caixinha de 200 gramas, tá? A pequenininha. Ó, coloque toda a caixinha aqui. Nós vamos colocar essa quantidade de creme de leite. Mas se você gosta a sopa mais líquida do que cremosa, você acrescenta um pouquinho de leite. Nem é água, nem creme de leite, tá? Eu acho que eu vou colocar um pouquinho aqui. Eu vou colocar só um pouquinho. Vou mostrar pra vocês. Vou colocar também um pouquinho de sal já. Mas depois eu vou acertar o sal ali, tá bom? Aqui só pra ele misturar bem. Bater, né? Que nós vamos bater pra misturar tudo. E essa batida serve pra gente até limpar um pouco o liquidificador. Porque senão a sopa fica toda grudada aqui. Vamos lá. Pronto. Só misturar mesmo. Vamos colocar tudo junto aqui na panela agora. Bem, eu misturei os dois aqui, estão vendo? Agora, ó, vou homogenizar. Mexer, mexer, até ficar uma coisa só. E eu liguei novamente o fogão, tá, gente? Agora aqui a gente vai deixar ela levantar a fervura. Levantou a fervura, já tá ótimo. Ai, sopa boa! Tem uma sopinha dessa numa noitinha fria ou fresquinha. É muito boa. Só misturar e deixar levantar a fervura. A gente experimenta o sal, tá? Porque nós colocamos ali no liquidificador e a gente não sabe se é suficiente. A sua sopa pode ficar numa coloração diferente, ó. A minha fica bem laranja, a sua pode ficar amarelinha. Vai depender da abóbora que vocês estão usando. Se usar cabotiá, por exemplo, vai estar amarelinha. Essa aqui, a abóbora de leite, fica bem laranja. Ela tá quase boa. Ó, ferveu aqui. Eu desliguei. Eu precisei colocar um pouquinho mais de sal. Agora tá perfeita, perfeita. Maravilhosa, gente. Vou servir aqui. Essa cumbuquinha aqui é pra quem tá com fome. Porque cabe muita sopa aqui. Olha, tá aqui pronto. Aqui você pode polvilhar. Queijo parmesão ralado. Queijo mussarela ralada. Gorgonzola. Já comi com gorgonzola. Fica maravilhoso. Cebolinha. Vou botar cebolinha hoje. Pra ficar mais linda. E ó, e a consistência dela vai do seu gosto, tá? Se quiser colocar um pouquinho mais de leite pra ficar mais líquido. Se quiser diminuir a quantidade de leite. Tudo depende do seu gosto. Aí ela tá aqui agora, gente. Olha, maravilhosa. Prontinha a sopa. Olha aqui, que quentinha. É muito bom, gente. Isso é muito bom. Sou suspeita porque eu amo abóbora. Ai, que maravilha. É isso. Ai, que maravilha.